Hoje eu vim aqui para ensinar você a fazer um pedido para Deus, ou para o universo. Chame de jeito que você quiser chamar. Eu gosto muito da palavra universo, eu pude um pouco da palavra Deus, porque aqui a gente tem pessoas de todas as religiões, né? Ou Deus, ou deuses, ou com outros nomes. Então eu gosto muito do universo, né? Mesmo porque a palavra de Deus já foi tão deturpada, já foi utilizada de uma forma tão negativa, ruim, que amaldiçoa as pessoas, tira o poder delas, né? E Deus não quer isso para a gente. Deus nos deu o livre arbítrio, não é verdade? Então eu vou ensinar você a pedir, a fazer um pedido, de forma que isso se concretiza na sua vida, que tome forma, que venha para o mundo físico. E é exatamente do jeitinho que eu faço. São quatro passos. O primeiro deles, você tem que fazer uma declaração. O que você vai declarando na tua vida, hein? Declarar. Eu declaro, eu declaro que eu sou filha de Deus perfeita. Não, a cabeça vem com essas coisas de que você é cheia de defeitos, limitação. Eu não tenho defeito. Eu não tenho. Ah, você acha que eu tenho defeito? Então a tua visão está defeituosa. Eu sou lindinha para mim. Sou maravilhosa. Deus me fez perfeita. Não tenho defeitos, nem limitação. Não tem. Não significa que eu não possa me aprimorar, ser uma pessoa melhor, não é verdade? Mas eu não tenho defeitos. Eu sou, eu fui feita pela semelhança de Cristo. Estou falando que nem pastor, hein? Mas é verdade. Eu declaro que eu sou merecedora das coisas. Eu mereço. Eu declaro que eu sou importante para mim, que a minha vida é importante para mim, meu coração é importante para mim, meu corpo é importante para mim. Eu declaro que eu mereço. Eu declaro que eu mereço tomar um vinho bem caro. Estou declarando na minha vida. Declaração. O princípio era o verbo. Eu declaro. Começa a declarar aí. Mas frases que o teu cérebro aceite, né? Quando eu ficar falando aqui, né? Eu tenho os olhos da Napaola Arosa. Eu tenho os olhos da Napaola Arosa. Eu não vou ter os olhos da Napaola Arosa, né? Então se não adianta eu ficar fazendo declaração, que eu não vou acreditar, porque aí me dá raiva. Ficar repetindo coisas que nem roubou, não dá. É declaração verdadeira. É aquela declaração quando você fala, te dá uma sensação de encaixe no corpo, sabe? Encaixei aqui. É isso. É essa frase que faz eu ter poder de novo. Dona da minha vida, sabe? Adoro essa frase. Eu sou a dona da minha vida. Eu sou a senhora do meu destino. Esse não é o nome de novela. Eu sou a senhora do meu destino. Eu decido aqui. Olha que chique. Eu decido aqui quem entra e quem sai na minha vida. Eu comando isso tudo. Eu boto ordem aqui. Eu decido quem tem que ir embora, que não serve mais. Eu digo que eu permito ou não. Eu piloto esse avião. Eu dirijo esse carro. O poder está comigo. Meu poder de decisão. Meu poder de decisão. Não é poder do outro. É meu poder. Não admito que mandem em mim. O que no símbolo quer dizer que a pessoa pode dar uma opinião, uma crítica construtiva. É, a pessoa vai pra puta e pra ele crítica construtiva. Eu não quero saber de crítica construtiva. Droga nenhuma. Mas eu aceito uma opinião. Eu aceito uma pessoa que queira ajudar. uma pessoa mais experiente que eu, na vida, que obviamente seja num patamar melhor que eu. Não vou escutar o conselho de gente abaixo, né? Só acima, né, gente? Por favor. Então, a declaração é a primeira coisa. Segunda coisa. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Sabe, sabe pedir? Eu quero tal coisa. No presente, tá, gente? Eu quero X. Eu quero X. Eu quero tal coisa. Eu quero vivenciar essa experiência. Eu quero, Deus. Eu quero muito vivenciar isso. Mas não basta só querer. Por quê? Porque você tem que entender o teu propósito de vida. Você sabe qual que é o teu propósito? O teu desejo principal? Quando você pede. Porque tem muita gente que pede as coisas e não sabe nem o que que tá pedindo. Acha na cabena franga aqui, prima, que quer. Mas não é isso que ela quer de verdade. Sabe aquele estrupício? Você fala que você quer aquele estrupício. Mas eu tenho certeza que se você for olhar pra trás, teu sonho de infância não era aquilo. Não é aquilo que você quer pra tua vida. Entende? Mas você acha na tua cabena de franga que é aquilo ali. Então você pede errado. Então o segredo tá em você conseguir alinhar o teu propósito de vida, o teu desejo verdadeiro de alma, com o teu pedido. Aí a coisa vai. O negócio é que a gente quer muito uma coisa na cabeça, mas lá dentro, lá dentro de você, você tem posturas, crenças e posturas que você age de uma maneira completamente errada. Você vai contra o teu desejo. É aí que caga tudo. Entendeu? Então você tem que sempre ir a favor daquilo que você deseja. Alinhada com aquilo. Por exemplo, aquele estrupício. Aquele estrupício é uma porcaria. É um marca merda. Mente, traia, dissimulado. Então se você quer, na tua mente, você tem que pensar assim. Eu quero ser tratada como um lixo humano, como lata de lixo do universo. Eu quero ser traída, eu quero ser corna, eu quero ser chifruda, eu quero sofrer pra cacete. Entendeu? Eu quero parar no hospital, tomando cartagem preta. É isso que você tem que desejar. É isso que você deseja pra você? Eu tenho certeza que não. Então você percebe? Tá entendendo agora? Tem que ficar alinhado. O terceiro passo é você receber. Tá pronta pra receber. As pessoas não estão prontas pra receber, né? E o receber tá diretamente ligado com o agradecer. É assim, ó. Imagina o seguinte. Imagina você ter um amigo, uma amiga. Fica amiga tua. Aí na Páscoa, você vai lá e compra um ovo de Páscoa pra ela. E dá, de presente. Aí, quando chega no Natal, você dá um presente pra ela também. No aniversário dela, você também dá um presente. E ela não fala nunca um obrigado pra você. Nada, zero. Mas chega uma hora que você fala o quê? Vai pra puta que pariu, ingrata do cacete. É uma ingrata. Não quero essa mulher mais como amiga. Ela não tá nem aí pra mim. Ela só me procura quando ela precisa pedir alguma coisa. Ó, ó. Você sabe agradecer? Pelas coisas que você tem. E pelas coisas que você ainda não tem. E pelas coisas, inclusive, que graças a Deus você não tem. Que não tem nada a ver com você. Agradeça. Quando a gente agradece, a gente se alinha com Deus, com o universo, com a prosperidade. Quando eu agradeço, significa o seguinte. Mais disso pra mim. Manda. Pode mandar pra mim. Manda pra mim. Entendeu como é que funciona? E o último passo, gente. Você tem que estar pronta na vida quando você pede alguma coisa. Você tem que estar pronta pra arriscar. Risco calculado. Mas você tem que aprender a arriscar na vida. Muita gente fica presa. Ah, eu quero muito ter dinheiro. Ser próspera. Mas morre de medo de se lançar na vida. Morre de medo de se expor. Como você quer um cargo melhor? Ou trabalhar numa outra empresa que te pague muito melhor? Porque isso requer o quê? Exposição. Você vai ter que ir lá pra frente. Você vai ter que se colocar. Você vai ter que participar de reuniões. Você vai ter que aprender a defender suas ideias. Você vai aprender a se colocar. Ah, mas eu tenho medo. Fernanda, sou tímida. Fernanda, tenho medo de falar em público. Ah, como? Tem que se arriscar. É um risco calculado. Mas você tem que se arriscar. Vir pra internet e mostrar a cara é se arriscar. Por quê? Porque você vai tomar xingo. As pessoas vão fazer vídeos contra você. Você tem que aprender a se arriscar. Você vai ter pele grossa. Entendeu? O risco faz... Viver é um risco, gente. Mas é um risco calculado. Eu arrisco, óbvio. Mas também não vou pegar meu dinheiro e aplicar tudo na bolsa de valor. Isso não é uma tonta. Né? Não. Eu aplico aquele x que é o meu degrau financeiro. Eu sei que se eu perder aquilo, tudo bem. Mas a gente ter essa inclinação para o risco, aceitar o risco, é fundamental pra que a gente possa receber também. É a confiança na vida. É a confiança em Deus. Quatro passos. Vamos aplicar. Amém.